E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rimaslo HD rumo aos 600 mil inscritos. Primeiramente agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho, deixa o like, se inscreveu no canal e deixe nos comentários sugestões de batalhas pra eu fazer react, pra eu reagir aqui rapaziada. E sugestões de temas de MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimaslo HD, então chega de enrolação, bora lá reagir rapaziada, bora lá, deixa o like, hein? Fica a obra nesse final, o peso não desequilibra aqui nesse final, Ronaldo Gordo foi peito a campeão multimal, Big Michael Gordo trouxe o seu primeiro nacional. O que é o meu nome? Não, 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 não. Campeão nacional, você é o MC Posse, eu sou a sua barreira, cresce em 2012, eu vou fazer história, na Rima incendia, fazendo história eu ganho na primeira aldeia. De novo, só entonação, a tática dele é essa, vocês prestaram atenção, aí ele foi marchando embora, é o andar do Negrela, quem não rima no ringue, desfila na passarela. O fatado é o tipo do Big Michael, é a pesada, só bora. Rimas em 3, 2, 1, rima! É no rima no ringue, desfila em passarela, também sou acostumado a matar esse Nutella, não é de passarela, você é um sequela, porque cantou Black Panther e sou a voz da favela. Rimas em 3, 2, 1, rima! Rimas em 3, 2, 1, rima! Rimas em 3, 2, 1, rima! Boa, 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 boa! Massou, mano! Massou muito! Brabo! Demorou! Falar que eu imito o Johnny! Posso imitar, mas eu sou o sujeito homem! Já que eu sou o Johnny, eu vou falar pra tu! Eu vou descer do palco pra enfiar pimenta no seu cu! 1, 2, 1, rima! Fatalista do Black Panther, mano! Maneiro, maneiro, só bora. Deixa o like! 1, 2, 3, 2, 1, rima! Pimenta no cu dos outros, papo de federastia! Esse cara negrela e fala que é cria! Te espanquei na minha quebrada quando cê foi em codia! A pimenta no seu cu tá ardendo todo dia! Amassou, hein, mano? Amassou muito! Brabo! Rimas em 3, 2, 1, rima! Mas eu já volto! Nesse beat você vai perder! Me bateu em codia, mas hoje vai se fuder! Já perdeu na aldeia? Olha o pretexto! Ou seja, pimenta no cu dos outros é refresco! Aaaaaaah! Ata favorito só que agora se fudeu! Eu mando só uma rima que você não entendeu! Porque hoje você vai conhecer o Céus! Eu já espanquei o Orochi, imagina que eu não faço com o Neo! Tá bom, mas olha, o Neo é o MVP! Só uma notícia, o Orochi não tá aqui! Ou melhor, eu vou mandar pro povo! O Orochi tá ali no camarim! Já pode ir lá babar seu ovo! Por que eu vou mandar ovo se eu ganhei dele? Agora nessa base meu mano se assemelhe! Eu não vou mandar ovo! Ô seu imbecil, eu ganho coisa do Orochi! Coisa que cê nunca conseguiu! Aí família, humildemente agora eu vou rimar! Se eu falasse do Leozinho ele ia começar a chorar! Já falou do Orochi, eu rimo o tempo inteiro! Eu vou levar seu corpo lá pro Rio de Janeiro! Ah, leva pro Rio de Janeiro aqui em Brasa! Porque esse legal agora eu me sinto em casa! Cê falou do Leozinho e olha só que coisa feia! Cê já tá falando os dois aqui que levantou a aldeia! Ah, tá vendo? Sem simpatia, agora ele se doeu, vocês viram hipocrisia! Então amigo, você não deu duro! Você levantou no passado e nós manteve no futuro! Ah, cê manteve no futuro! Só que agora né meu mano, aqui já tá obscuro! Mas esse foi seu erro, aqui é o seu demente! Cê morreu no futuro porque esqueceu do presente! É, eu esqueço do presente mas isso não foi bom! Nada, nada! É por isso que agora você vai ficar no chão! Você tomou uma surra na improvisação! Toma JP, já pode fechar o caixão! Ele é maçã, ele é maçã, ele é maçã! Em cada frase, em cada base eu coloco minha alma! Meu time, acostumado a passar na raça! No sofrimento, sem sofrimento não tem graça! Eu sou o time do povo, esse é o momento da mirada! Não, 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 não! Também você é cuzão, Romarinho, você sabe que aqui é decisão Você era o Ronaldo, subiu no alambrado Vai tomar no seu cu, você torce pro São Paulo Vai tomar no... Ai caralho, meu Deus do céu Isso é batalha, meu parceiro Ai caralho, ai caralho Rimas em 3, 2, 1, rima É, mas isso é batalha, foi o assunto posto Essa rima que cê mandou na minha frente deu desgosto Cê usou pra apelar, pra tentar ganhar o round É ruas de São Paulo e eu matando o mano underground Matando o mano underground Quanto é uma patética, quer ser corintiano Tá roubando a minha estética Tô lendo o som, aqui eu já dou a bolinha Dependendo do assunto, ele vira bandeirinha Não, tu vira bandeirinha Se cê quer ganhar repetindo o assunto A culpa não é minha A ecuzão que rima feia No que o São Paulo tem de lipe é que eu vou ganhar de trio da aldeia Mas aqui eu vou responder Sabe que agora quem tá é o JB Vai ganhar a aldeia, a polo vai se fuder Como você vai ganhar se eu não vou carregar você De novo, de novo, de novo Mano, insano demais Os caras são bons demais, mano JB e a polo já mandam muito Rima Como que eu vou ganhar? Te respondo nessa base Cê não ouviu o que nós fez nessas duas fases Aqui tá o futuro, o monstro da aldeia Não preciso de Judas, pau no cu na minha ceia A polo amassou muito também, mano Deixa o like, deixa o like Isso aqui é esse pé Sabe como vai ser? Por isso eu vou bater em você na hora do rush A insabotagem que tava te delineado Vou bater na sua cara até você tá usando blush Por isso que eu vou te matar De uma forma que o Samuel não imagina Sabe a maquiagem que a insabotagem usa? É a famosa base da Virgínia Alguém conseguiu entender o que esse cara tá falando Quando ele tá versando Só que você tá apanhando Samuel tá te batendo Tá ouvindo a plateia Pamela tá vibrando Ela fala da minha base É kamikaze A base da Virgínia O único rock no teu trio Você contando com ovo no cu da devizinha Como no pai da devizinha Não, cê sabe que é assim nessa sessão que eu vou Samuel, cê sabe que é assim Por isso que o Willi de Deus amassou Base, você fica no quase Essa é a miragem Um suco na sua cara É bem melhor que maquiagem Bem melhor que maquiagem Eu acho que não É batalha de rima Não de agressão Então, cê vai parar no chão Quando eu faço a levanta de improvisação Sendo que você mandou duas Eu mando duas Essa é a improvisação Então, a base é da Virgínia Se cê falar da meia maria Você vai se ver com os ilusão 3, 2, 1 Eu vou me ver com os ilusão Não, sabe como é que eu vou falar Nossa, quem roubou o sol Você tava nas branquelas Os ilusão astral que parou no seu lugar Né? Agora eu vou falar Você sabe que você nunca compete Calma, calma Chocolate branco Na luz do sol Sei que cê derrete Só que você é inteligente Faça o verso que é eficiente Eu vou derreter na luz do sol Você gaguejou Quando rimando a minha frente No fã de passado Meu bem, meu bem Por isso que agora cê tomou no cu Você não representa o trio do Cris Só pega o telefone Vai ligando pro Dudu Vai ligando pro Dudu Esse é o tagline Você liga pro Dudu Você vai no mar no cu Depois da batalha Faz um FaceTime E é desse jeito Que a gente faz Na moral Vê se cê pode Eu sou tipo o Cris Vou bater na sua cara E transforma em pagode Ela é tipo todo mundo Quando rima Isso que eu não entendo Eu faço disciplina Por isso eu bato E maltrato Toda vez que eu faço Se na ré É que você não entende Por isso que eu faço Verso kamikaze Então vou ligar no FaceTime E o tio Bob Mateu primeiro e tu Já traz o da segunda fase Bravo, mano É o show maior romântico, mano Show maior romântico Hoje o prato te espanca Cê se perde da trilha Eu vou ter que te amassar Dentro desse ringue Pra representar da família E a girassol Você pode me pôr na sua mira Porque eu vou limpar o jardim De quem tá plantando mentira Só que essa planta é verdade Por isso eu te mato na linha É hoje que o monstro da norte Vai morrer pra uma florzinha Tá entendendo a parada? Tá ligado que eu fico uma fera Sou inofensivo O gancho ele vem De onde cê menos espera Essa rima é minha Cê tá me copiando Mandando essa zona rima Que eu mandei alguns anos Você é a florzinha Eu mastigo igual o Mac Feliz E aí florzinha Eu vou te cortar pela raiz Essa é o Mac Feliz Nossa Pra que você tem tom Só que o Mac também tem um brinquedo E o meu É de furar moletom Tá me entendendo caralho? É desse jeito é meu suor Cê mandou as rimas minha Peguei a sua rima E fiz algo bem melhor Tá suave vou bater nisso Dá, dá, dá Dá, dá Mas só, mas só Tá entendendo? Eu só faço meu show O que você faz se chama freestyle O que eu faço é tipo um pocket show Esse cara quer rimar Crimpom, crimpom É o TBC de Guarulhos Só flow, só flow Fatality absurdo do Prado, rapaziada Porque a vitória do Prado é que é muito notora Você tem o flow, tem presença Mas o meu filho tem história E o TBC da Norte Eu não acho tão legal Por dentro você é um menino Por fora, marra e cara de mal Essa parada Tá entendendo? Eu sou cabra da peste É da hora que você é cara de mal Você é cara da Zona Leste E os botões Mano, Prado rimou muito Prado amassou o barrito Na BD há 7 anos Mano, Prado rima muito Brabo demais Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5, Top 10 MCs que você mais gosta E deixa nos comentários Sugestão de batalhas Que vocês querem que eu faça react Aqui no canal Eu sou o HD Agradeço você de coração Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Tamo junto É nóis Falou Tchau 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 Tchau